Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Ó, gente, passando aqui pra dar um recadinho rápido. Pessoal que fez muito sucesso, viu, gente? Muito sucesso. O terminal da Matrix Invest. Eu já fiz um vídeo mostrando, né, como é que ele funciona, tudo bonitinho. Só que a gente tinha uma promoção, né, na nossa parceria aqui pra vocês poderem usar esse terminal. Vou falar bonitinho tudo, como ele funciona. Aqui é um super terminal, gente. É uma informação. Se você quer realmente ser um trader profissional, você tem que ter um terminal como esse, né? Existem várias empresas aí que fornecem terminal, mas eu não tinha visto nenhum bem completo, assim. E nem tanto por ser muito completo. Ele é bem completo, mas por ele ser muito intuitivo, né? Muito fácil de observar, de ver os sinais, tudo bonitinho. Então o pessoal gostou muito, né? Eu fiz o vídeo lá. Aí acabou a promoção, eu tirei o vídeo do ar, mas agora voltou uma promoção, né? Mais top. Eu não digo mais top, mas uma promoção muito boa. Muito, realmente muito boa. Eu acho que até é, pode dizer, até que é mais top mesmo. Porque algumas pessoas acharam, tipo, que ficou um pouquinho, vamos dizer, puxado. Mas não é. Pela informação que a gente tem aqui, não é caro assinar o terminal da Matrix. Mas algumas pessoas acharam um pouquinho caro. Então o que o pessoal da Matrix Invest resolveu fazer? É um plano semanal, né? Mas vou falar tudo pra vocês depois da vinheta. Bom, gente, voltando aqui, né? Antes de mais nada, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like. Aquele like, que eu sempre peço pra vocês. Um like cheiroso, né? Aquele like que perfuma, né? O meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Aperta aí o dedinho no like. Brigadão, brigadão mesmo. Apesar de ser um conteúdo pra assinatura, né? Uma parceria aqui no canal. É um conteúdo que eu recomendo, né? E considero que é muito bom. Muito bom mesmo. Então, voltando a falar ali, foi um sucesso, né? No primeiro vídeo que eu lancei, que a gente fez o lançamento do Terminal Matrix Invest. Foi um sucesso. Entrou muita gente, né? A meta que eles tinham lá de assinante foi batida. E tá todo mundo feliz. O nível de desistência dos assinantes tá muito baixo. Tipo assim, quando a gente vende um produto, né? A gente fica medindo, né? O tipo, o tanto. Vamos supor que entrou 100 pessoas. Geralmente, né? Geralmente, quando a gente vende algum produto, infoproduto, né? Um produto digital. Cada 100 vendas, mais ou menos 30% pedem o estorno, né? Acontece muito isso. É normal. Tá dentro do gerenciamento de risco, né? Vamos dizer assim. Mas o nível de desistência do Terminal ficou em torno de 2%, né? Pelo que eles me falaram lá. Então, tá muito bom. Tá quase semelhante à minha estratégia Swing Scalp, que também quase não tem desistência. Bom, mas eu tô aqui pra falar da Matrix Invest. Se você não viu o primeiro vídeo da Matrix Invest, vou deixar no card aqui em cima, né? Você assiste lá. Lá eu explico mais direitinho todas essas funções aqui. Mas no site deles, quer ver, ó? Vou entrar aqui no site deles. É matrixinvest.com.br, ó. Tá? Acho que dá pra vocês lerem, né? Aqui no site deles você tem todas as informações que você precisa. Assiste esse vídeo aqui, ó. No site dele tem esse vídeo aqui. Aqui o Hugo, ele explica tintim por tintim todas as funções do Terminal. Beleza? Esse Terminal é o seguinte. Você assinando ele, você vai receber... É... É o... Esse Terminal via Zoom, né? Pelo aplicativo Zoom, você vai receber as informações em tempo real. Tudo que tá acontecendo no mercado, né? Então você tem desde a micro análise até a macro análise. Análise mundial dos mercados estrangeiros, tudo. Tudo pra você ter a sua assertividade muito melhorada no day trade, swing trade. O que seja que você for fazer. Ele traz muita informação. Ele é mais voltado pro índice e pro dólar, né? Tanto é que ele traz as informações dos tourinhos lá. Mostrando a tendência de alta, tendência de baixo. É... As entradas, né? Mais assertiva. Assertivas. Então é bem interessante. O plano deles, ó... Se você for direto no site deles, o plano dele tá R$222,00 por mês, né? Ele tá com desconto de 40% lá no site. Mas aqui no... Pra mim, né? Pro pessoal que me acompanha, né? Pros meus assinantes. O pessoal que gosta do meu trabalho aqui no YouTube, né? Pro trader arqueiro. Eles fizeram um plano semanal, né? No valor de R$60,00 e... Cadê? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui pra vocês. Pera aí. R$60,00 não. Desculpa. É R$58,00 por semana, ó. Com desconto, né? Com descontinho que eu ganhei. Gente, isso aqui é exclusivo pra quem fizer assinatura pelo link que vai tá na descrição do vídeo, tá bom? Tá na descrição e também no primeiro comentário. Então, se você não quer assinar por um mês, né? Ah, não vou assinar por um mês. Eu vou assinar por uma semana. Quero ter acesso à plataforma por uma semana. Vamos ver se eu me adapto, né? Se eu gosto. Depois eu posso fazer assinatura mensal. Ou, na verdade, se você manter essa assinatura, vai sair o mesmo preço do mensal. Então, só que vai ser uma assinatura semanal. Beleza? Então, pra vocês que são meus seguidores aí, meus seguimores, tem essa oportunidade de assinar mensalmente a plataforma. Gente, garanto pra vocês que é uma super informação. Super informação. Vai fazer toda a diferença no seu portfólio, vamos dizer, no seu arsenal de estratégia pra poder vencer o mercado. Beleza? Então, como eu disse, o vídeo era pra ser rapidinho mesmo, só pra poder falar pra vocês que agora vocês podem assinar a plataforma Matrix Invest no plano semanal, com 40% de desconto. Aquele 50% de desconto do primeiro vídeo, né? Se vocês forem assistir o primeiro vídeo, o 50% de desconto foi só durante o primeiro mês de lançamento da plataforma aqui no canal, aí, mas já acabou. Então, agora é 40% de desconto no plano semanal. Então, você paga toda semaninha ali R$ 58,00 e pode usar a plataforma, as informações que a plataforma traz pra vocês. Beleza? É isso aí. Então, falei tudo? Acho que sim. Bom, recapitulando. Ah tá, tem o grupo no Telegram, que eu tava até esquecendo de falar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o grupo... Aqui é o primeiro vídeo, né? Eu vou deixar também no primeiro comentário, ó, esse grupo aqui, ó, Matrix Arqueiro. Se você entrar lá no grupo, às vezes eles soltam umas aulas grátis. Entra no grupo e fica de olho. Se você quiser um dia, né? Não é aula, né? É um dia de acesso ao terminal totalmente de graça pra você conhecer o sistema. Entra no grupo deles lá que uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, eles soltam o link pra vocês poderem assistir o grupo, pra vocês poderem assistir o terminal, né? Ver as informações do terminal em tempo real totalmente de graça por um dia, por um pregão, né? Aí já vai ajudar, você já vai poder conhecer, beleza? Aí gostando, assina no plano semanal, né? Através do meu link aqui, com 40% off, né? Já tá até o link no vídeo antigo, porque o 50% de desconto já acabou, não existe mais aquela promoção. Beleza? Então agora é só assinar agora na modalidade semanal, pra você ter um pouquinho mais de tranquilidade pra pagar, né? Pra quem tava achando um pouquinho puxado. Mas, como eu disse, né? Vale cada centavo, gente. Essa informação aqui vale realmente, literalmente vale ouro. Beleza? Assiste o videozinho lá no site da Matrix Invest, que aqui o Hugo vai explicar tintim por tintim cada informação dessa daqui. Tá bom? Gente, se você ficou no vídeo até aqui e não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí e dá essa forcinha pra mim. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa aquele like cheiroso, né? O like, vamos dizer famoso, pra me ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Obrigado. E pra quem for criticar, né? A gente não tá obrigando ninguém a assinar, né, gente? O pessoal no meu canal tá acostumado a receber bastante conteúdo gratuito e é o intuito do canal mesmo, entregar o máximo de conteúdo gratuito possível. Mas quando a gente se depara com um conteúdo desse, né, mesmo sendo pago, mas é um conteúdo que vale muito a pena, espero que não receba crítica. Ninguém tá obrigando ninguém a comprar, né? Não dá pra, não quer assinar, acha que não é relevante pra você, não vai fazer parte da sua vontade, né, do seu operacional aí. É só ignorar o vídeo, né? Ignora. Não precisa ficar escrevendo. Porque no outro vídeo escreveu tanta bobagem. Ah, o arqueiro ficou rico. Agora o arqueiro só quer vender as coisas. O arqueiro só quer obrigar a gente a comprar as coisas. Não, gente. Quem me conhece sabe que 90% do meu conteúdo, até mais, né, 95% do meu conteúdo é gratuito. É claro, né, que o YouTube paga muito bem. Não vou reclamar da renda que o YouTube paga, mas se a gente puder ter uma rendinha a mais com as parcerias, que mal tem, né? Não tem mal nenhum, eu acredito, né? Desde que seja honesto, então acho que não tem mal nenhum. Beleza? Então fica aí. Quem quiser, né, quem tiver condições, quem achar que vale, né, e quem realmente quiser operar de modo profissional, quiser ter todas as informações pra poder, ter mais assertividade, né, e vencer o mercado. Então tá aí pra vocês a plataforma de futuros Matrix Invest. Beleza? Gente, um abração. Fica aí com o conteúdo. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos. E aí E aí E aí E aí E aí